Existem pessoas que têm alergia a vento? Essa foi a pergunta enviada pelo Jaldarsilva, 016. Existem pessoas que são alérgicos a ventos? Bom, na realidade, sim, muito mais comum do que qualquer pessoa possa imaginar. Porque são pessoas que têm alergias, rinites, espirram, isso é tudo causado por vento. Ar, ar-condicionado, isso não necessariamente por causa do vento, mas por conta das coisas que o vento carrega com ele. Então, rinites, alergias respiratórias, crônicas, também causadas tudo por conta de componentes, digamos assim, que o vento carrega. Então, sim, existem muitas pessoas do mundo inteiro que têm alergia por conta disso. Então, nós damos aí o crédito ao vento. A alergia ao vento, ao ar. Como eu disse, são os fatores que são carregados por ventos que causam irritação crônica em nossa mucosa brônquica. Podem causar também asmas, bronquites, rinites, espirros e uma série de outras doenças aí que às vezes atormentam muita gente, muito mais gente do que possamos imaginar. Então, vamos lá.